Dizem que o amor é assim Um dia ele chega sem prevenir E tudo parece novo O mundo sorriu E a gente esquece o que é a dor E cada segundo é uma benção pra nós E amar é bom demais Mais quando o amor rouba paz E um vazio no peito ele traz Nada é como antes E a vida em um cais Que não tem nenhum barco mais O encanto que o amor me deu O que era meu Tão de repente Se perdeu E a vida em um cais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto